Vai mesmo, será que eu tenho que... Ah, foi, 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 foi Música 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 Oi, Tiff, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem, Tiff Olha só, da última vez eu pedi pra você, não foi, Tiff? É, foi muito fácil É, mas, dessa vez eu treinei um pouco mais Eu treinei um pouco e taquei Harry Kane no meu Pokémon também Pra ele ficar mais poderoso E agora ele está mais forte, eu espero derrotar você Ai, porque o Tiff Ele me falou que ele tem um Pokémon especial Que ia ajudar bastante aqui, gente Só que, daqui a pouco eu falo isso pra vocês Primeiramente, vamos botar o nosso lindo Escrito que fez uma pixel art pra nós Olha só, o nome dele é I Calma, deixa eu ver só aqui Eita, eu acabei Deixa eu quebrar a placa de novo aqui O nome dele é Iago, gente O nome dele é Iago Pera, deixa eu botar os negócios aqui I, Iago Pronto, certo? E o desenho dele, no caso, foi este daqui Pou, aí na tela Foi basicamente eu e uma batata do lado E o Tiff batendo em mim Tudo bem, gente Se você quer me enviar um desenho pra aparecer aqui no cantinho dos escritos Você fala É, você manda no mim no Twitter É, com o direct no Twitter Né, entendeu? Marcando no Twitter E no Instagram Que é muito importante Que eu ia ficar muito feliz se você mandassem Que aí você não ficar no cantinho dos escritos pra sempre Deixa eu fechar o partilho no cantinho dos escritos aqui E, Tiff, conta pro pessoal O Pokémon que você tem que é muito especial Tiff, cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui embaixo Eu posso contar mesmo? É, pode contar A vontade Você tem certeza Cadê? Tá, tá, tá Ah, então Eu fiquei sabendo aí De um tempo pra cá Eu tava espionando você Tava escutando suas conversas Ah Alguém aí Queria ter um Kirin, né? É, realmente eu queria ter um Kirin, Tiff Uhum Então Eu não sei Eu não sei pra que você quer ter um Kirin Na verdade eu imagino Mas Eu não sei se Eu vou contar pra pessoal aqui Eu não sei se você sabe Mas Eu tenho O Zekron E eu não sei se você sabe O Zekron Nessa atualização nova aqui Ele pode fazer uma coisa que é meio diferente Vamos dizer assim, tá ligado? Ele pode Fundir com outro Pokémon Que no caso É o Kirin E pra isso A gente precisa ter Esse DNA Splinter Mas Eu vou fazer esse negócio aí Depois que eu ganhar do Tiff Porque primeiramente Eu quero ganhar dele, entendeu, gente? Então Tiff Você tá preparando pra batalha? Tá, ó Seguinte Eu até mudei meus Pokémon aqui Porque, mano Tava muito forte contra você Então não teve graça Então vamos ver se agora Vai dar uma graça a mais ou não Beleza? Você tá achando que vai ganhar de mim Mas sou poderoso, rapaz Sou poderoso Vai, pode atacar, vai Tá com seu Pokémon Tá aqui, então Beleza Taquei, taquei Qual que é o seu Pokémon? Um Vulpix Um Vulpix Ah, você tá brilhante com a minha cara? Mas ele é Shiny Não O quê? Ele não é Shiny Ele é de Alola Alola? O que é? Ele é do Havaí? É Ah, é do Havaí, então Você tá falando sério? Não, é Alola Nossa, não conhece a turma de Alola? Alola, Alola Na verdade eu não conheço o negócio não Mas eu tô ligado que é muito famoso Eu só não conheço, só Entendi Gente Eu vou ganhar do Tiff Eu tenho que ganhar duas vezes de você, Tiff Pra gente Pra mim Ser o vitorioso Supremo Como eu sempre sou E eu vou ganhar do Tiff E eu vou ganhar do Tiff Eu tô vendo Ó, o Mergena tá dando um pau nos seus Pokémon, Tiff Você tá achando que os Pokémon Não, relaxa Relaxa É, tô vendo Tiff, eu acho que não é eu que tem que relaxar Eu acho que é você, Tiff Eu também tô achando Nossa Que Pokémon escabeçudo Gente do céu É, Tiff Ah, eu vou esmagar ele com o meu socão aqui Vou lá, amigo Socão do Gelatina Fum, fum, fum Eu tô achando que os Pokémon tem muita vantagem contra o Cid de Alola aí Tô, tô vendo isso só Vai Ele não morreu primeiro Isso daí é forte Tô vendo que isso aí é forte Tô, 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 tô Sem graça com o meu Gelatina Que eu vou até Eu vou até trocar de Pokémon Pera aí Vamos colocar O meu Lucário O meu Lucário pra pintar Vai, Lucário Nossa, eu já vi que o meu Lucário tinha morrido Fiquei Eu entrei em choque Calma aí Close Combat Vai, vamos lá Vamos lá, Lucário Ó, ele tá virando Mega Tá, transforma Mega ainda É, eu transformo, óbvio, né Eu quero mostrar o poder da moda pro pessoal aqui, tá ligado Mostrar que A moda e evolução A moda e a mega evolução A mega moda A mega moda Ele fica tipo Mega moda Sim, sim O meu Lucário já é da moda já Quando ele faz isso aí ele vira mega moda Gente, eu entendi Eu já vi esse Pokémon já Ele é de Alola? Ele é de Alola Eu já vi ele andando Eu achei que era tipo um Golem Golem especial Mas realmente é isso aí Mas tudo bem Mas ele é especial Ele é especial no seu coração, né, Tiff Realmente Concordo, concordo Entendi, entendi Ué Tem um Graveler Você tem um Graveler, Tiff? Você tá brincando com o meu Pokémon lendário aqui, praticamente? Meu Lucário, é tipo um semi-lendário Que é, sabe por quê? Porque ele é lindo Nossa Eu acho que eu peguei um Tiff muito fraco, né Eu tô achando também isso, Tiff Ô, Tiff Ah, eu acho que eu vou Acho que eu vou ter que fazer uma troca Eu vou ter que pegar uns Pokémon das antigas Sim, sim Pega uns Pokémon das antigas Pode pegar, Tiff Pode pegar que eu deixo Eu quero que você batalhe comigo Com os Pokémon da antiga Porque esse daí Tô vendo que não é bom Não é bom não, Tiff É pra pegar com os Pokémon da antiga? Pode pegar Eu tô querendo Ô, Tiff Eu vim aqui pra tirar uma batalha louca Porque eu treinei um Pokémon dos Pokémons Eu até troquei alguns ataques dele, entendeu? Mas, é... Poucos ataques Mas eu troquei E aí, eu quero ver se meu Pokémon é tão poderoso assim quanto o Dizem Ninguém diz, mas na minha cabeça ele é bom, entendeu? Na sua cabeça Dizem É, na minha cabeça ele fala assim Você é muito bom, meu Pokémon Eu te espero só você, Tiff Você vem aqui e a gente batalha E aí eu vou ganhar você E você vai me dar o Kewney Porque eu vou ganhar meu Kewney Ó, lembrando que eu já ganhei uma Então aí a outra eu levaria já Mas se você ganhar, a gente vai tirar mais uma batalha E aí, a gente vai ver o que vai acontecer Então vamos então, vai Então vamos então, amigo Vamos Ah, você misturou o time? Misturou um com o outro? Misturei Só acho que esse daí é o mais forte seu, hein? Eu acho que eu já sei Esse ataque deve dar dano nele Vai Esse cabeçudo Ixi, não deu nenhum dano nele O ruim é que o meu não ataca, velho Olha aqui, ó A cabeça engraçada dele Meu Deus do céu É pra você ver que o seu Pokémon, ele é um comédio O meu Pokémon, ele é o mais poderoso de todos Ele é Ele é O Giratina Giratina Uhum Uhum Você Não consegue acertar o Giratina Porque ele é das trevas trevosas Yeah Uhum Não gostei desse Pokémon aqui O Odiscai tá Ele é resistente, Tiff Mas ele não tá dando ataque no meu Porque ele acha que ele é muito devagar Ele é muito lendo Ai, não, ele não Oi, você lembra dele? Eu lembro Infelizmente eu lembro Gente do céu Ah, entendi Pelo menos eu consegui Eu acho que eu vou conseguir dar um ataque, né? Se eu não errar Por isso que eu não errei Eu errei Ah, não Acertei Mas você deu um pouco o dano Calma, 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 calma Ai, não lembra Qual que é o ataque que eu dei Que deu muito dano ao seu Xenias Não sei Qual que era? Meu Deus Isso aí foi ontem Eu não tô lembrando Como assim? Eu sou muito Eu sou muito ruim de memória Tô vendo isso Calma Vai, 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 vai Ô, Tiff Qual é o seu ataque aí? Ah, tá Meu Pokémon morreu Muito obrigado Volte sempre Até evoluiu Tá bom? Meu tio Você virá o poder da moda Vai Vai Hum Quero só ouvir, então Eu tô com medo Esse negócio Eu quero só ouvir Só, não deu muito certo, não Fiquei com medo Por favor Nossa Gente O Pokémon é bom mesmo, hein? Gente Lascou Lucário Famoso Lucário Por favor Por favor Seja pedosco Meu Lucário Ele é bozinho Nunca fez mal Nossa Você deu muita sorte, velho Nunca fez mal A nenhum Pokémon O que foi? Nada não Meu Deus do céu Nada não É ele que a gente tá buscando É ele que a gente tá buscando Lucário Eu acho que não vai ser Que ele vai buscar não Por favor Eu quero inventar o mesmo Porque eu acho que é melhor Eu tô achando Ah, ainda não Ele não Por favor Que a gente acerte o primeiro ataque Troca Tá Eu vou ter que tentar isso aqui Tá bom Cadê, 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 cadê Aqui Gente do céu Lascou Agora eu lascou Calma, agora eu tô lascado Mas tudo bem Tudo bem A gente vai tentar ainda A gente vai tentar Gente Calma, calma, calma aí Vai lá Tomara que eu ataque primeiro Não vai atacar Você ficou com Eu tô falando Que o meu pokémon Ele melhorou Por favor Ah, acertou o primeiro ataque Então toma Só mais um só Se esse aqui não for Porque não é pra ir Olha o T-Rage Que é o ataque novo dele Droga Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu tô achando que é o seguinte Eu acho que a gente vai ter que ter a última batalha Pelo visto Eu acho que vai ter que fazer isso Última batalha Última batalha De novo Porque eu sei que agora Eles vão mostrar O verdadeiro poder de Alula Pra você É, é, é Peraí que eu te peço É, Tiff Boa ideia Ô, Tiff Você é muito inteligente, Tiff Que bom que você confere nos seus pokémons Isso daí com certeza vai ganhar, Tiff Você é um cara muito esperto Parabéns Então vamos então, vai Vamos mostrar pra você Vamos lá Ele tá correndo Meu pokémão Ai, coitado dele Ai, gente do céu Você vai ver agora Ué Aí, foi Ih, não foi Agora foi Vai, vai, foi Agora foi Certo Precisa estar aqui Vai, Unihit Vai ser Unihit aqui Ué, não foi Ah, foi Foi, foi Ah, Tiff Aham 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 Eu vou ganhar Eu vou ganhar Aquele kill Apesar de ele não ser tão forte Assim, não é tão forte Mas Tiff, eu acho que seus pokémons São muito fracos contra psíquicos Eu só acho isso Eu devia ter pegado os outros Eu acho Mas esse daí Ele é forte contra psíquicos Porque ele também é psíquico Então ele tem uma resistência Pelo menos É Vamos soltar o despertar Pra pensar Olha ele Primeira vez que ele acertou Algum ataque Hum Hum Primeira vez mesmo Olha que tudo Ele Hum Hum Eu tô ficando doido Tô ficando doido Ah Você tá brincando com Você tá tentando soltar o golem Pra cima de mim Amigo Eu vou tacar o meu Greninja Pra peitar ele Vai lá Greninja Vou dar esse gostinho Pra você Inclusive Aqui tem o Ash Greninja Pra poder pegar Só que gente Infelizmente A gente não pode pegar ainda ele Porque Meio que É Não dá pra pegar no jogo ainda Mas vai conseguir Vai conseguir Tenho certeza Não de forma Normal Hum Vamos soltar isso aqui Shuriken Não gostei É Tiff Eu acho que você Né amigo Não fez uma boa escolha Amigo Nem sempre a gente faz Boas escolhas Tiff E dessa vez você Não fez uma boa escolha Porque O Nitrinho O Nitrinho ganhou Aham Vai 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 Tiff Fica com o amigo Vai O Nitrinho ganhou Aham O Nitrinho ganhou Vai Continua Ô Tiff Não me preocupa não Eu vou cuidar muito bem Do Kyurin Entendeu? Ai ai viu Nossa Se você não cuidar Se você não deixar ele forte Eu vou vir aqui pegar de novo Tudo bem Tiff Calma calma Olha só Eu vou te dar uma coisa muito boa Pera eu vou pensar em uma coisa Bem mais ou menos Ah Tô brincando Já sei que eu vou dar pro Tiff Já sei que eu vou dar pro Tiff Ó Tiff Que eu sou um amigo muito legal seu Vou te dar um presente Que presente? Ó O pessoal que você já tá vendo o vídeo aqui Já sabe que eu vou dar Vai Já que eu sou um bom amigo Pelo menos isso você tem que ganhar Nossa Ó calma aí Calma aí Oi Ah não Ai nossa Eu vi aqui Que aí em cima tinha o DNA splicer Achei que você já tinha me dado Com o DNA splicer já Mas é que é por causa do Jay Tá ligado Do Jonathan H Então isso aí E aí bugou Tá Beleza Então Tiff Eu vou tentar fazer Calma Deixa eu pegar aqui primeiramente Eu tô tão tipo Anselmo pra fazer isso Que eu nunca fiz na minha vida Que eu tô até esquecendo Tô acabando esquecendo já Deixa eu pegar aqui meu Zekron E aí eu vou colocar ele aqui E agora eu tenho os dois aqui E agora Tiff Como é que faz? Tem que falar pra eles fazerem a fusão Aí eles Fusão Tipo Dragon Ball É Tem que fazer Meio que um ritual Você tem que criar uma música Pra que eles possam Coisar Oi Tiff Eu menti pra você Tiff Eu sei como é que faz Pra desfundir Eu tô brincando A gente precisa ter o splicer Né? Eu espero que é isso mesmo Tá Eu tenho que pegar primeiramente A esfera da vida Que é uma coisa que Eu peguei já há muito tempo Aqui no canal Bem antigamente Então se você não viu Você tem que assistir A playlist inteira de Caça Pokémon Que eu atualizei ela agora Ela tá todos os episódios Aqui pra vocês verem Tal Beleza Belezoca E falta Esse daqui E deixa eu ver Tá Eu acho que eu tenho quase tudo Já pra fazer esse DNA splicer Tá E falta a redstone Calma aí Aqui não tem Tiff E se eu te falasse que eu tenho Só uma redstone Certinho Sério? Sério Eu tenho quase tudo Carasso o urtudo Hoje é meu dia de sorte Eu tô vendo isso Calma aí Eu tenho que botar Eu tenho que tacar os dois Pokémon pra fora Ou é Pode ser dentro da Pokébola Não sei o que faz Não Taca Taca um pra fora Ou só o Kirin Aí depois você taca o outro Tá 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 Aí Eu taco o Kirin Eu já ativo Já hoje Tenta ativar Eu não lembro também como que é Não Não é assim Tem que tacar os dois Eu acho Vai então Ih Ih Fude Calma aí Dei uma bugada aqui Não Não tá indo Opa Foi Não Foi Não Não foi não Pera aí Calma aí Eu tenho que ver como é que faz esse negócio Vai amigo Será que eu tenho que Ah foi 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 Caraca velho Eu não sei porque mas ficou Ficou o Zé com bugada ali Mas mesmo assim Caramba Mas que bicho é um monstro Gente do céu O Kirin Modo Dark Ele tá muito lindo Ele acabou de fazer a fusão Eu só não entendi Por que o Zé com o Zé Não tá aqui Não entendi nada Não entendi nada Calma aí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu desativar aqui Calma aí Deixa eu desativar Sai dele Sai dele rapaz Pera aí E se E se eu tentar colocar no Zé O que acontece Pera aí Ah no Zé Eu acho que não dá É só no Kirin que dá pra fazer Coloca Coloca no Kirin amigo Ih Ih foi Ai Que bonitão Gente Pelo amor deus Ele é bonito Tem como batalhar com ele Ah, tem, né? Vem cá, vem cá, Tiff. Vai, taca um Pokémon aí. Vai. Tudo bem, vai. Ai, ai, ai. Calma, calma aí, calma aí. Vou tacar ele aqui, ó. Pronto. Ah, não, Mewtwo. Vou segurar o toque, Mewtwo. Calma aí. Boa. Ih, foi, foi, foi. Foi, agora a gente vai. Calma aí. Ai, C. Puxa. Calma aí, foi. Delisa. Certo, certo. Calma, 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 calma. Ai. Meu Deus do céu. Opa. É, eu acho que ele não é tão bom assim. Tipo, eu pensei. Vou dar pra passar esse track dele pra ele aprender também. Certo, seus aí, pilatrinha. Acho que, 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 esse negócio eu tô muito triste. Que a gente, ah, meu Deus do céu. Calma, eu tô dando mega evolução aqui, primeiramente. Pra gente ficar poderosão. Poderosão, poderosão, poderosão. Vou mostrar pro Tiff como é que ele faz. Meu Deus do céu. Gente, Tiff, ah, pelo pena que o Kyurin não foi tão eficiente assim, né? Ó, mas isso daí, amigo. O Tiff, ele tá achando que esses pokémons aí ganham do meu. Ô, Tiff, você tem que aprender uma coisa. E esses pokémons da Lola, eles são tudo bicheira. Eu acho que eu tô achando que é isso. Você até desistiu, Tiff. Até desistir. Ah, não dá. Esses pokémons da Lola, não dá. Ai, meu Deus do céu. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijão no like. Compartilha para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. Fui.